Você, Vitor, já com vinte e cinco anos é considerado o rei do DCF? É o VF apaixonado! Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like! Vai ver que um dia a gente se encontra! Alô, Vitória da Conquista! Quero ver os apaixonados cantando! Alemita, minha banda! É o VF apaixonado! Quem tá apaixonado, quem gosta, canta comigo! Vai achando que é fácil conviver com a dor Te esqueceram grande amor Só você vai! Vai achando que é de boa Trocar o meu beijo pelo de outra Só quem sabe canta bem alto! Vai achando que é saudade! Vai achando que é uma luz Se vai chorar, vai ver! Vai ligar! Vai ouvir o meu beijo pelo de outra Mas em quatro paredes, um quarto escuro E você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Isso é vida anandesa É um BF apaixonado Vitória na conquista, minha maioria que sabe cantar comigo Vai achando que é fácil Conquirem pra dor Esquecer o grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Só vocês, vai Quanta saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Vitória na conquista, minha maioria que sabe cantar comigo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes, um quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo E serve it percentage É um BF apaixonado Quem tá feliz faz barulho aê Pra ver quando a gente se encontra Festival de Inverno da Bahia O maior do Brasil Céu piseiro do velho pra apaixonar Chama Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô legal toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente dessa vez Só quem tá feliz Jogue em cima e canta Canta, 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 canta Jair Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Acas tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Acas tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha Bahia que tá apaixonada Sofrendo por amor Só quem já deu a volta por cima Escutando o Acas Canta, meu autor Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta E volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta E aí Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Eu não, não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu sempre fiz de tudo Eu te jurei o amor Pra gente E dessa vez não vai ser Vitória da conquista Minha Bahia que sabe que tá apaixonada Que tá sofrendo por amor Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Acas tomar conta Olha, vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Acas tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E volta Eu te peço Agora te peço, então volta E volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Ele já viu esse roxinho no teu pescoço E toda noite você some Feito o sol Ele já viu que você faz A dor sem gostou Que outro peixe está mordendo Seu anzal Ele fecha os olhos Tu até gosta dele Só que gostar não é o suficiente Cê sabe disso, né? E o que tá faltando lá Tem de sobra Ele não tem Ele nunca vai ter isso, vocês podem ter certeza, viu? Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro e meu corpo Ele não tem o meu beijo, meu cheiro e meu peixe está com saudade Pois trouxe o meu beijo, meu cheiro e meu peixe está com saudade Ele já viu o meu beijo, meu cheiro e meu peixe está com saudade Ele já viu, já viu o que você faz Aquele amor sem gosto Joga baixinho que a galera que tá marcando prazer Essa galera que tá aqui pra nos peixe já vai cantar Ele não tem o meu beijo, meu beijo, meu peixe está com saudade Ele não tem o meu beijo, meu peixe está com saudade Ele não tem o meu beijo, meu peixe está com saudade Ele não tem o meu beijo, meu peixe está com saudade Ele não tem o meu beijo, meu peixe está com saudade Ele não tem o meu beijo, meu peixe está com saudade Ele não tem o meu beijo, meu peixe está com saudade Ele não tem o meu beijo, meu peixe está com saudade Ele não tem o meu beijo, meu peixe está com saudade Ele não tem o meu beijo, meu peixe está com saudade Ele não tem o meu beijo, meu peixe está com saudade Ele não tem o meu beijo, meu peixe está com saudade Ele não tem o meu beijo, meu peixe está com saudade Bota a galera pra tomar uma junto comigo, vai Meu sonho Bahia Vênus e Rede Bahia Canta comigo, vai A hora que ele me fez Fez acreditar que existe a mim No meu coração pisou, pisou Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Se pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô próprio pra me arriscar Aí vocês cantam, vai Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me enganar Minha mente já foi enganada muitas vezes Pela mulherada e tá difícil acreditar no Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Só quem tá apaixonada aqui hoje é quem vai dizer cantando o refrão bem alto Se aí existe amor E aí? Se for amor Você vai enxergar o meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai enxergar o meu coração curar E aí? Só quem tá apaixonado? Só quem tá apaixonado? Só quem tá apaixonado? Só quem tá apaixonado? Só quem tá apaixonada aqui hoje é quem vai dizer canada Do que cê tá sentindo Se pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Tô mesmo que prometa me amar Tô mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Só quem tá apaixonado no festival de inverno vai cantar bem alto Se ainda existe amor, 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 amor Você vai ensalhar O meu coração durar Só pra... Lá, 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 lá Bora ouvir tu falar Olha, João Pô, está comigo Vitória da conquista, minha Bahia que tá feliz E faz barulho, aê Bota a piseira pra galera, vai Ó o festival de inverno da Bahia Bahia Ventes E Rede Bahia Essa música representa o nosso museu Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois tu me abandonou E não deu valor nosso amor Só restou saudade e solidão E princesa no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Eu não quero mais pensar Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Eu quei amar você E sei que eu tô falando a coisa Alô, Flávia! Alô, Bruno! Na sombra do meu Tamo junto, viu? Obrigado pelo presente É nóis Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois tu me abandonou E não deu valor Só deixou saudade e sorrir E princesa no meu Sei que o dia mais vai depender E vai ser tarde demais Só quem sabe, vai! Eu vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Ei, amado Isso é Vitor Fernandes Em nome de Taupe, Vitor! Vitor, Flores, Flores, Flores Vitor Fernandes Bota o repertório de Piseiro Pra galera de Vitória da Conquista Arrebentor! Bora, bora que hoje é dia Vou chamar as amiguinhas que gostam da cachorra Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a pra lá Chama tuas amigas, vai! Bota a sequência de botadona Narapada, essa malvada Bota a sequência de botadona Narapada, essa malvada Cara, só que é a sancada Com o sentadinho rebolada Vai ser pa, 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 pa Ela está malvada Ela só quer, sacadona Sentadinha e rebolada E vai ser pa, 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 pa Ela só quer, sacadão Sentadinha e rebolada Quem gosta de Piseiro da Havaia e Pana? Bahia Ventus e Rede Bahia Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a pra lá Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a pra lá Itaipava 100% malte A melhor do Brasil Bota a sequência de botadona Narapada, essa malvada Cara, só que é a sancada Com o sentadinho rebolada Vai ser pa, 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 pa Vai nessa malvada Cara, só que é a sancada Com o sentadinho rebolada Vai ser pa, 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 pa Vai nessa malvada Ela só quer, sacadona Sentadinha e rebolada E vai ser pa, 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 pa E vai ser pa, 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 pa E vai ser pa, 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 pa Vai nessa malvada Fetival de inverno Isso é minha vaia Joga a mãozinha pro alto Joga a mãozinha pro alto Vitória da conquista Ela gosta é de bailar Ela gosta é de bailar A menina gostosa no beat Ela encosta a rebola no pequenita Escute a batida e do nada Ela vira dançarina E doida pra sentar Essa menina é um puro Talento, descedor Joga a mãozinha pro alto Essa menina é um puro, puro Talento, descedor Joga a mãozinha pro alto Oh, não vai não Ela gosta é de bailar Oh, não vai não Ela gosta é de bailar Oh, Bruno Oh, mina gostosa no beat Ela encosta a rebola no pequenita Escute a batida e do nada Ela vira dançarina Olha que dói na pra sentar Oh, não vai não Eu tô convocado do céu Pra me ligar Eu tô convocado do céu Pra me ligar E sabe não falar Que curiosa Tu quer saber se o papai tem um macete Se perguntar por que tem interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vira de corte, vira de corte, vira de corte, vira de corte, vai Só vocês, vai Presta-me ver se é o teu solteiro Depende, depende Depende, depende Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende, vem Oh, depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem também quer cantar Depende, depende de quem tá Que serve do verdadeiro Tu, 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 quer saber se o papai tem um macete Se pergunta é porque tem interesse Antes que eu responda sua pergunta Quando ela virar de coxa eu vou avaliar O que quer saber se o papai tem um macete Se pergunta é porque tem interesse Antes que eu responda sua pergunta Pra virar de coxa eu vou avaliar Toda essa vez eu tô solteiro, assim eu tô na vara Toda medida, dependi, dependi, dependi Toda medida, dependi, dependi, dependi Toda medida, dependi, dependi Se feitar e perguntar Toda medida, dependi, dependi Que que tá me perguntando E sabe, tu vai lá Tu tamo junto Chama! Dezivaldo Inverno E aí, bora esquentar esse frio, bora Bora mostrar um pouquinho do nosso forró pra galera da Bahia Vamos mostrar um pouquinho do nosso Pernambuco Vamos mostrar como é que dança agarrada e beija na boca pra eles, vai Chama! Eu não aceito o que você me fez Olho no olho, o coração acelera Tu vês os nossos filhos, tu vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz E com você perto de mim Pra quem tá bloqueado pelo ex e pela ex aqui hoje, lembrei É muita raiva misturada com tristeza Lembrei É muita raiva misturada com tristeza 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 Tem como aumentar esse negócio aí não E é muita raiva misturada com tristeza E levar a mulher misturada com tristeza E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber Hoje em cima eu vou fazer um movimento no meu apartamento E vai ser bom de paz, já preparei a consciência A geladeira tá lavado de cerveja, e a cerveja aí tá em bala, 100% malte Quando a cachaça subir, vai ser sozou Quem tá feliz, um, dois, três, tira, tira o par do chão Eu vou zoar e beber E vou lavar a mulher, rá, 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 pra me laver Que é pra gente beber E depois saragata, rá, 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 rá Rola depois saragata, rá, 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 rá Rola depois saragata, rá, 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 rá Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like O saxo mais avelodado do Brasil Parabéns Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração Tô sentindo você tão distante Só de estar apaixonado, sofrendo por amor No festival de inverno, minha rainha vai cantar Se resolver trocar a mão por um instante E aí? E aí? E aí? Termina comigo antes Termina comigo antes Se resolver trocar a mão por um instante Se pra você eu sou Eu tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tu tá mais alegante Tô sentindo que eu tô lavando a chifre, viu? Tô sentindo que você tá se organizando Quanta pessoa Se resolver trocar Canta a vitória da conquista, canta! Se pra você eu sou Se resolver trocar a mão por um instante Se pra você eu sou Insignificante Insignificante Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Termina comigo Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O seu beijo ficou ruim Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não dá pra não tá ligado Lembra quando eu perguntei Se tinha um trauma e você negou Para e lembra não, você vai cantar com você, viu? Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, faz mal feito É o melhor apaixonado Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém, você negou Só vocês, vai! Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Seu plano era bom Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase pedido Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase pedido É o melhor apaixonado Ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada Cada vida é putaria, que eu não vou Ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada Cada vida é putaria, que eu não vou Só que ela tá em casa e ela fala que eu não tô Porra nenhuma do Tavana, eu puro rosa Porra nenhuma do Tavana, eu puro rosa Porra nenhuma do Tavana, eu puro rosa Nem a sala do serviço, querendo me envolver Janta a sua casa, amiga de você Você acha que eu sou trouxe pra ela Porra nenhuma do Tavana, eu puro rosa 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 É o VF Mas ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada Cada vida é putaria, que eu não vou Ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada Cada vida é putaria, que eu não vou Só que eu não tô em casa e ela fala que eu não quero Porra nenhuma do Tavana, eu puro rosa Porra nenhuma do Tavana, eu puro rosa Porra nenhuma do Tavana, eu puro rosa Nem a sala do serviço, querendo me envolver Fui pra soltar, e cadê você Você acha que eu sou trouxe pra ela Viu com a minha cara Porra nenhuma do Tavana, eu puro rosa 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 É o VF apaixonado A guitarra é contigo, Juninho Então mostra pra quem tu veio, vai Eu tava em casa, pensando em você O som da balada que você ouviu era só a TV Mas o mundo que eu mudei E nem que você eu mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionada, dizendo que eu não roei Vai mentindo, tava na puta rir Dizem que tava dormindo Vai mentindo, mas eu fiz o que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Vai mentindo, tava na puta rir Dizem que tava dormindo Vai mentindo, mas eu fiz o que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tava em casa, pensando em você O som da balada que você ouviu era só a TV A gente que eu mudei A gente que eu mudei E nem que você eu mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionada, dizendo que eu não roei Vai mentindo, tava na puta rir Dizem que tava dormindo Vai mentindo, mas eu fiz o que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho pra cá, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho foto, eu tenho vida Eu tenho vídeo Eu tenho vídeo Aquele pedal gostoso que só tu sabe fazer em CH, vai Minha sofona chega cabrando tudo Cadê o pedestal? Faz o pedestal aí pra mim, vai Bota a cachaça do lado, viu Bota a mesa da Itaipa, vai pra mim, pra eu beber uma bem Diferente Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares De alguns abraços que me deu O que vai ser de mim Se o meu assunto não mudar Minha cabeça Você escandou o ouvir, vai E que se dane a minha postura Você escandou o ouvir, vai Você escandou o ouvir, vai Você escandou o ouvir, vai Boa culpa é minha, vou me apaixonar Vou parar com você, escandou o ouvir, vai ficar bonito, viu Não finge que eu não tô falando com você Sem vocês Não finge que eu não tô falando com você Quem é você Quem é você Me apaixonei Vai no sanfoneiro O que temos pra hoje É saudades Mas qual de nós vai procurar Um prestejo, um motivo Pra ligar Foi ontem, mas eu já Sinto saudades Das bocas Das bocas juntas E o calor Nesse frio gostoso De vitória da conquista A gente fazendo amor Já é tarde É noite Eu sozinho Minhas mãos são comichando Pra escar Deixa eles cantarem A minha alma pra ficar bonito Nós já estamos tão perto Tão perto Para as pessoas que ainda estão aqui Curtindo o show do Vitor Nantes Quero saber de vocês Se algum de vocês que estão aqui Tem vizinho chato Quem tem vizinho chato Levanta a mão aí pra nós Levanta a mão aí pra nós Quem tem vizinho chato Que às vezes a gente tá pensando Por momentos complicados Por momentos difíceis Afogando as margas Do nada Os vizinhos nos renunciam A polícia bate na nossa porta E a única explicação Que a gente tem pra eles É essa daqui Seu polícia que eu me separei Eu tô embriagado Vocês vão cantar por mim Vai Os vizinhos nos renunciam Eu tô embriagando Meu som Bora parar tudo Que quem tá sofrendo por amor Vai cantar a minha alta Viu? Afogando no álcool Compreenda por favor Afogando no álcool Afogando no álcool Como meu amor me deixa Caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas Sentei no banco da praça Adormeci e sonhei com você Sonho você veio provocante Me dê um beijo doce E peinar a cá Já era dia Eu tava em vitória da conquista O guarda veio e me abraçou Seu guarda seja meu amigo Me paga, me prenda E passa tudo comigo Não me deixe Ficar sem ela Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá O sax mais aveludado do Brasil Vai fazer o solo mais estourado da Bahia Vai! Vai! Vem pra cá Quem tá sofrendo por amor Quem é bailando canta comigo Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, sou sozinho preciso Oh Deus, como eu te quero Eu sinto muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Oh, você pode me dar seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais Meu coração O meu coração Quem tá sofrendo por amor Quem tá apaixonado Quem já tem a falta pra cima, canta bem alto Não me deixe nessa solidão Oh, pode, amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor Vamos improvisar Vamos improvisar, vamos improvisar Combinado? Essa daqui não tá no meu repertório não, mas eu vou improvisar pra galera que gosta do arrocha Eu sei que a Bahia domina o arrocha Eu sei que a Bahia ama o arrocha Então eu quero todos vocês que ainda estão marcando presença Cantando com a Bahia domina o arrocha Cada sorriso Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falando da nossa paixão Eu digo a palavra certa E canto a nossa paixão Me parezinho filmes e amor Você escanda, vai! Você escanda, vai! Eu sei que a Bahia domina o arrocha Eu sei que a Bahia domina o arrocha Eu sei que a Bahia domina o arrocha Do meu pensamento me deixe sozinho Eu sei que a Bahia domina o arrocha Eu sei que a Bahia domina o arrocha Oh, 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 oh Alô? Oi, você tá onde? Você não acha que não tá pra fazer Essa ligação, qual vai? Tô sabendo sim Na sua grande novidade Vai casar É amanhã? Tô feliz Vocês comigo, vai! Mas peraí Cuidado no amor pra mim, por quê? Entendi que é fazer o amor Eu não era bom assim no português Mas no ponto de não, eu sei de mentir A tua sorte é que eu Não posso com quem vai casar Neto Tapajós E tudo que você ainda falando Pra mostrar quem ser de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você se desligar Vai que amanhã eu apareço Mas peraí Tá ligando pra mim, por quê? Entendi que é fazer o amor Eu não era bom assim no português Mas no ponto de não, eu sei de mentir Só os apaixonados, só os apaixonados, só os apaixonados Não conheço com quem vai casar Tô caçando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem ser de verdade Essa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você Vai que amanhã eu apareço Quem tá feliz faz barulho aí Bora fazer o ritmo que tá conquistando o Brasil Na verdade que já conquistou, né? Chama! Quem nunca dirigiu um dia a cabo E quando Quem nunca que roubou essa cidade E quando viu tava na porta de quem mais Quem sabe canta Esse foi eu Onde Chorei na casada Dela fiz receio Onde Só tinha uma mensagem dizendo Você é louca, tá com o outro E pra gente se ver, você vai ter que nascer de novo E aí? Até a próxima vida Mas se liga Se dá ruim com esse doido Aí cê lembra que Eu sou top 2 na sua pista Até a próxima vida Mas se liga Se dá ruim com esse doido Aí cê nem pensa Me liga Me liga Me liga Me liga Tô na docina pra seu top 1 Me liga Tô na docina pra seu top 1 Ei, depois aqui deu não tem cabaré Tô na docina pra seu top 1 Tô na docina pra seu top 1 Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui deu pra mim, eu vou mesmo Trafalão Não importa o que diga, eu não vou voltar A resposta é que eu não vou continuar Agora eu tô solteiro Um, dois, três, quatro, quatro, quatro Vem cámaras essa noite Vem cámaras essa noite Vem cámaras essa noite Vem cámaras essa noite Essa noite, essa noite Vem cámaras essa noite Vem cámaras essa noite Vem cámaras essa noite Vou ter que acabar essa noite, essa noite, essa noite Mais atravessado que tudo Quem tá feliz já vai empanar Bota o piseiro pra galera de Vitória da Conquista Isso aqui é o Festival de Inverno da Bahia O maior do Brasil Isso é Vitor Ramos É Vitor Ramos Uma grande paixão que sente Queria tanto com você Mas depois dormia Só restou saudade e solidão E tristeza no meu Sei que um dia vai se arrepender E vai ser Quem sabe cantar Descansa Que ele vai se arrepender Que ele vai se arrepender Isso é Vitor Ramos É Vitor Ramos Vitor Ramos Festival de Inverno da Bahia Obrigado por tudo Que Deus abençoe a todos vocês Obrigado pelo carinho Tchau, tchau Até a próxima Chegou o nosso horário Um beijo no coração A todos vocês que ainda estão aqui Que vão pra casa na paz Tchau, tchau Cheirão! Arrebenta minha banda! É um VF apaixonado Vocês podem cantar comigo? Vai achando Vai achando E de borracha Pelo de yoga Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Canta! 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 Beijando sua boca Tirando sua roupa E mais em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o meu Te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua roupa Falar que eu odeio Tirando sua roupa E mais em quatro paredes Você vai ouvir o meu Por segundo Vestival de inverno Minha Bahia Obrigado! Bahia Ventos E Rede Bahia O cheiro no coração Quem gostou da salva de palmas é para nós Valeu tchau tchau e até a próxima Obrigado Esse barro ligado Ele é que apaixonado Ele é que apaixonado